Alô torcida tricolor, aqui Heitor Buquerque trazendo mais informações diárias do Santa Cruz para você. Dois possíveis reforços podem vir para o Santa Cruz. Um deles é um velho desejo da diretoria coral. O atacante Tiaguinho já está acertado com o Santa Cruz, faltando a liberação da Jacuipense. A Jacuipense até o momento não liberou por conta de uma dívida com o Santa Cruz referente ao atacante Adriano Michael Jackson. E o atacante Rafael Silva está esperando liberação do time da Indonésia, mas também está negociando com o CSA. Reforços recém-chegados no Santa Cruz pedem alguns dias para entrar em forma. O atacante Pipico e o meia Felipe G2 pediram alguns dias para entrar em forma. Pipico talvez já estreie no fim de semana contra o Maguari, sendo opção no banco. Já G2 pediu 10 dias para quem entrar em forma. Santa Cruz consegue liberação via liminar da conta jurídica e consegue liberar R$ 625 mil. O Santinha segue no mercado e ainda busca reforços. Três possíveis reforços podem pintar no Santa Cruz. Dois atacantes e mais um meia. Essas são as informações de hoje aqui no CoralCast. Se inscreva, ative o sininho e fique por dentro de tudo o que acontece no Santa Cruz. Tchau, tchau.